Jesus é melhor sim que ouro e bens Jesus é melhor do que tudo que tens Melhor que riquezas e posições Melhor muito mais do que milhões Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal estravo sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim Jesus é mais puro que a linda flor Jesus é o sol da justiça e do amor Jesus é a fonte que satisfaz Caminho do bem, verdade e paz Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal estravo sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim E servi-lo até o fim Amém 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 Amém